Salve, salve rapaziada que acompanha o Papo de Goleiro, hoje mais um jogo aqui no meu futebol de terça-feira Estamos estreando a bola do Campeonato Paulista de 2020, a bola do Paulistão Vamos ver se a bola é bacana, vou botar ela aqui no jogo hoje, usando a minha Champions 5 aqui também E hoje é o jogo que marca, acho que meu último dia com a minha chuteirinha Mizuno Essa aqui ó, deixa eu ajeitar aqui melhor, tá bem velhinha já né gente Já deu né Vai ser meu último dia com a chuteirinha aí também, acompanha aí que provavelmente hoje vem pancada nesse gol aqui ó O Vinho ó, o Vinho tá lá ó, o Vinho é aquele meu arco rival que a gente costuma fazer aquela nossa disputa anual Tá 2 a 0 pra ele e eu tenho que tentar correr atrás disso aí O Vinho tá lá ó, 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 o Vinho tá lá ó Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. 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 Não, não.